Quem acompanha a programação da TV Sucesso, quem vê o Balanço Geral, já viu que você só acaba comigo naquele programa. Não, Sabrina, eu não sou sincero. Você só acaba comigo. Não tem um dia. Eu sou sincero. Não tem um dia que você não zoca a minha cara naquele Balanço Geral. O pessoal me falou aqui que hoje você tá vestida de vela preta, Sabrina. Falaram aqui, não sei. Falaram aqui. Pô, mas a Sabrina tá parecendo uma vela preta hoje. Tô parecendo uma vela preta, gente? Gasta um dinheiro no look desse aí pra apresentar o maior telejornal da televisão brasileira, Cidade Alerta. E alguém engraçadinho fala que a Sabrina tá vestida de vela preta. É porque aqui só tem homem. Ainda bem que vai sexta-feira, né, Sabrina? Aqui só tem homem, ó, dos anos. Homem antigo, não tem nada. Viste mais. Só em viajou. Porque se falasse que tá bonita, a mulher bate em casa, né, Sabrina? Deve ser isso. Deve ser, né? Deve ser. Por isso, Magrão? Viste mais. Não sei. Manda uma mensagem pra mim. Fala se eu tô parecendo uma vela preta. Não, eu não falei que você tá parecendo. Eu vim falar que alguém achou que você estaria parecendo uma vela preta. Eu não vou falar quem foi. Vocês não sabem de nada. Enfim, Magrão, eu sou diferente de você. Você só acaba comigo naquele balanço geral. Mas aqui no Cidade Alerta é diferente. Você tá lindo, Magrão. Obrigado, Sabrina. Lindo, bebê. É? Obrigado, gente. Tchau. Hoje é que dia? Primeiro de abril? Hã? Hoje é primeiro de abril, não, né? Não. Não? Então tá bom. É verdade, então. Obrigado. Tchau, Magrão. Tchau. A gente falava, esse povo só acaba comigo. Ainda bem que eu não me deixo levar por essas intrigas, não.